Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Monster Hunter 4 Teamate. Agora eu estou com uma arma bem interessante aqui, eu já utilizei ela outras vezes. Eu estou com o Shark Attack com 276 de ataque e 700 de elemento água. Estou com o set completo do Serégius, nele eu estou utilizando o Guard mais 2, que evita eu ser mandado para trás quando eu defendo. Constitúcio, que quando eu defender ali não vai gastar muita estamina também. E outras coisas também, quando eu for esquivar e tudo mais. O Mind Eye impede que eu rebata quando eu for bater no monstro. E o Negate Bleeding, ele nega aquele sangramento, que é o debuff que os Serégius costumam usar. Nessa quest aqui o monstro não usa Bleeding, então essa última skill vai estar meio inútil. Vamos lá, vamos pegar aqui uma quest aqui bem complicada. Pô, vamos caçar aí um Molten Tigrex. Para quem não sabe, esse é meu segundo monstro favorito da série Monster Hunter, eu gosto muito, muito mesmo assim da luta dele. Já caçsei ele com um monte de armas e caralho, é bem desafiador, é bem desafiador mesmo esses Serégius. Vamos ver como é que eu vou me sair aqui de lança. Com as habilidades que eu estou, eu acredito que vai ser bem tranquilo, né? Mas vamos ver lá na quest, né? Bom, como vocês estão vendo, eu estou usando o emulador, né? Segunda vez que eu utilizei o emulador nessa série. O pessoal gostou bastante do feedback aí, né? Então, vamos ver se dá para continuar utilizando até finalizar essa série. Eu imaginava que tinha só mais umas 3, 4 quests aí, mas liberou mais quests ainda, né? Então, a gente vai ter uma boa quantidade aí de quests aí até eu finalizar todas as quests da vila, né? E liberar aquela última quest, né? A Monster Hunter. Bom, eu vim bem preparado, vamos lá. Vou começar aqui usando esse Mega Armor Skin para me dar mais defesa. Mega Demon Drug para me dar mais ataque. Olha, eu fiquei com bastante... 300 e poucos de ataque. Tá ótimo. Vamos usar isso aqui para... Por um tempo, ele não vai diminuir a minha estamina, né? E vamos lá. Vamos enfrentar o Molten Tigre. Olha o tamanho desse bicho. Vamos andando aéreo nele aqui. Vou tentar quebrar a pata dele aqui. É a sub-quest e também ajuda bastante aí, né? Se quebrar essa pata aí. Opa. Calma nessa hora. Vamos de mal, acho. Eu tenho que focar aqui na pata traseira dele, no rabo. Mas se não der, a gente foca no começo. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu dei um tapa nela ali. No começo eu vou focar mais ali nessas patas dele aqui, ó. Para ver se eu consigo quebrar. Beleza. O Mount, aí depois do Mount eu vou tentar ver se eu consigo quebrar essas patas. Eu não tenho certeza, pessoal. Mas eu acredito que quebrando essas patas ou vai impedir ou vai diminuir aquele Blast que ele solta quando ele dá alguns golpes, né? Infelizmente eu não fiz uma pesquisa de campo antes de partir para essa quest, né? Essa arma não tem muito dano, mas o dano elemental dela é muito alto, né? E esse monstro tem uma fraqueza muito grande para a água, né? Vamos lá. Salto. Essa arma não tem afiação azul nem nada, mas ela tem uma afiação verde muito grande, né? Acertei uma no rabo ali. Não pegou o counter, mas tudo bem. Vamos focar aqui na parte mais traseira dele. Caramba. Lá é um golpe que eu odeio quando ele sai do nada. Calma nessa hora. Tem dois hits no rabo. É, filha da mãe. Não sei se eu consigo manter uma pressão. Ele não está deixando, não. Ai, caramba. Às vezes você vai ver eu fazendo esse golpe assim à toa. Porque nesse caso eu queria fazer outra coisa, né? Eu queria fazer o golpe de correr e às vezes eu erro os botões, né? Então vamos lá. O golpe de mount. Dá dano aqui. Beleza. Olha a música dessa festa. Mano, é muito, muito, muito boa mesmo. Sou fãzaço dessa festa. Se ele me impedir aqui... Peguei o blast. Essa poeirinha que vem andando aqui... Aproveitar que ele foi pro outro lado. Vamos tirar esse blast do corpo? Porque se ele me der um dano, vai ser duplicado. Porque vai pegar o dano que ele me dá e a explosão do blast. Não podemos ficar com esse blast. Mas nessa luta aqui é meio complicado. Porque ele tenta o tempo todo. A pressão, ó. Ah, beleza. Se eu me disserto ou não... Ai, caramba. Eu não posso ficar muito perto dessas plataformas. Se eu não fico subindo e descendo ali e não é o que eu quero, né? Opa. Olha lá, ó. Sai a poeirinha e já peguei o blast. Eu tenho que tirar porque se eu tomar um golpe vai ser dano duplo, né? Tomo muito dano. Ah, eu tentei sacada no counter já, mas não deu. Tá bom. Opa. Será que dá pra dar um dano de mount aqui? Vamos ver. Tá bem caindo. Aí, muita calma nessa hora. Aí, saiu o blast. Já fico um pouco mais tranquilo. Ó a pressão que esse bicho dá, ó. Nossa, eu peguei com o meu blast. De novo, mano. Ah, não tá legal essa aqui, meu. Farcaster não. Vou usar aqui um... Vou usar o Farcaster se ele ficasse me dando muita pressão, né? Porque aí você reseta um pouco ali o comportamento do monstro. E isso ajuda bastante na quest. Pera aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu consegui retomar aqui a pressão, né? Porque ele tá muito agressivo. Opa. Essa eu dei sorte. Vou tocar certinho aqui pra dar bastante... Opa. Vamos lá, vamos lá. Pressão. Counter. Counter. Vamos continuar na pressão aqui, né? Enquanto ele tá atacando, eu não posso tirar o blast. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos tirar esse blast do corpo aqui, né? Opa. Tem uma beiradinha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Opa. Que maravilha. Vamos lá. Pressão de novo. Estou falando, ele é muito fraco contra a água. Então a arma pode não ter um ataque muito forte. Mas graças ao elemento altíssimo que essa arma tem, ela é muito viável mesmo pra alguns monstros aí, né? Principalmente monstros que têm fraqueza elemental. Esse aqui tem fraqueza contra a água. Então, por exemplo, o Kirin, ele tem fraqueza pra vários elementos. Essa lança é perfeita pra tentar o Kirin. Tá, eu sei que a minha lâmina tá amarela, mas eu quero manter a pressão aqui por enquanto. Dá pelo menos um dano a mais aqui. Até afiar demora, né? Peraí. Vai, deu o counter sem querer. Ah, peraí. Calma nessa hora. Counter. Vamos lá. Aproveitar que ele tá cansado, ó. Olha lá, tô falando. Não era pra fiar, não. Tem um amarelo ali. Counter. Vamos se defender disso aqui. Olha lá, ele já não soltou o Blast, porque ele tá cansado, né? Nossa, agora a minha lâmina ficou complicada. Peraí. Beleza. Eu trouxe o Flash Bomb só pra isso mesmo, né? Eu não vou ficar colocando o Flash nele, não. É mais pra mim poder afiar. Porque ele não vai dar chance de eu afiar, né? Afiei duas vezes pra... Beleza. A pata dele aqui não tá quebrada ainda também, né? Tá. Ah, meu. Pegou o Blast. O que eu não queria que acontecesse era eu pegar o Blast, mas pegou. Calma nessa hora. Ó, ia me acertar, ó. Se eu tomo isso com o Blast, ia ter muito dano. Beleza. Passar por baixo dele aqui. Vamos lá. Nunca ficar muito no cantinho. Ele adora combar no cantinho. Calma nessa hora. Vou colocar uma Trap aqui. Aproveitar que ele parou ali. Vamos lá. Vem cá, garotão. Vem. Boa. Boa. Caramba, ele sai rápido, né? Mas valeu a pena. Hum, já tô com o Blast. Ó, não era isso que eu queria. Mas vamos aproveitar pra tirar esse Blast do corpo. Já deu o Dorante que é mais rápido. Tentar um Out. Tá, não deu. Não tem problema. Vamos manter aqui a prisão. Ih! Olha o dano. Eu tomei a explosão e o golpe. Nossa Senhora. Hum, isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Caramba. Oi! Tá cansado. Tá. Fica cansado aí no Flash. Você tá maluco. Vamos mexer a vida aqui toda. E a gente continua na pressão. Mas ele é muito agressivo, né? Se deixar ele ganhar esse timing aí, né? Quando ele acerta as coisas. Meu, aí a luta fica bem mais difícil. Ué! Ele tirou no meu counter. Tá, vamos lá. Vamos dar uma pressão a mais aí. Porque esse bicho tá se empolgando demais. Tá cansado. Aproveitar aqui. Vamos lá. Não deu tempo de dar o counter. Vamos lá. Ele tá nerdão, mas ele tá dando uns golpes chatos, hein? E eu tô me empolgando demais aqui na pressão. Vamos na calma. É que como esse bicho é bem chato, quando ele fica nesse modo, você tem que aproveitar. Tem que partir pra cima e tem que dar o máximo de dano possível. Porque ele fica um bom tempo cansado assim, né? Ele é tipo 880, né? Ele fica muito agressivo, mas quando ele tá cansadão, ele fica muito cansado mesmo. Eu acho que ele já apoiou muito, hein? Beleza. A vantagem da lança, né? A gente pode utilizar o counter. Vamos lá. Mano, eu vou fazer o seguinte. Ah, eu acho que ele já tá pronto já, pessoal. Já apoiou demais, já. Apanhou muito, tá muito cansado. Vou afiar minha lâmina aqui só pra chamar a atenção dele. Vamos ver se ele vem. Olha! Vamos ver, vamos ver. Aí, ó. Tava pronto mesmo. Ele apoiou muito ali já, né? Já apoiou pra caramba. Aí a gente tem uma base, mais ou menos, também pelo comportamento dele, né? Que ele já começou a fugir mais. Foi aí que eu imaginei que talvez ele já estaria pronto pra ser capturado. Ele ficou muito tempo cansado. Eu aproveitei e bati bastante nele ali no final. Então, realmente, mesmo sendo um multentagricus, que é um bicho bem agressivo, ele tem os momentos ali que ele dá uma pausa, né? E nesses momentos a gente tem que aproveitar mesmo, pessoal. Pode deixar ele ganhar o tempo ali e se recuperar não, porque senão ele pode combar. Vocês viram que teve uma hora que eu quase morri ali, né? Ele é bem agressivo mesmo, mas... Como eu coloquei umas skills muito boas, né? Peguei ali uma gema, agora que eu vi. Vamos lá. Mas isso aqui é bom. Potencial 6. Alter attack com 3 slots. Vamos levar. Se não servir pra mim, pelo menos eu uso no Melding Pod, lá, o pote, né? Pra poder fazer outro talismã. Até que foi uma quest rápida, tratando do Molten Tigers, né? Mas como eu falei, essa arma é muito boa. Vamos lá, vamos falar aqui com o Caravanir. O que ele tem pra falar? Ah, ele tá falando. Meu, pra onde aquelas coisas fugiram, né? Oh, Caravanir, você pode me ajudar? Eu posso ou não posso estar... Ah, peraí. Ah, tá. Ele não sabe onde ele colocou os documentos muito importantes. Eles eram blueprints ou algum novo equipamento. Ah, eles eram o documento para novos equipamentos que o The Man fez, né? Tá, beleza. Ah, beleza. Ele ia fazer um equipamento pra eu poder lutar melhor com os monstros, né? Ele... Ah! Era pra ele dar uma olhada nessas páginas, né? Nessas três páginas. E ajudar ele dando dicas e tudo mais, né? Ver o que ele acha do equipamento. Mas assim que ele acordou essa manhã, ele perdeu as páginas. Parece que elas foram levadas pelo vento. Ele perguntou pra Lady Gunner se ela conseguia localizar as páginas, né? Hum... Nossa! Tá bem no meio do... 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 Como é que eu diria ali? Do lugar onde fica o deserto celtas, né? Ele falou que o lugar é proibido. Muitos dos Hunters não vão lá... Hum... Ah, tá. Falou que outros Hunters não tem nenhuma chance de entrar nesse lugar, né? Então, querido caçador, né? Kindred Hunter. Ele conseguiu convencer a guilda a deixar eu entrar lá, né? Pra poder procurar isso aí. Ah, tá. Enquanto eu caço o deserto celtas, ele vai procurar por essas páginas, né? Ele falou que D-Man não é o tipo de cara que fica nervoso. Mas quando ele fica nervoso, meu amigo, sai de perto. Foi isso aí que ele falou, né? De outra forma, na verdade. Tá, ele passou uma quest ali. O Astiland Warrior... Tá, a Guildmarn vai... Te contar tudo o que você tem que fazer, né? Uma página por vez. Se você sobreviver a essa... A gente começa a se preocupar com as outras. Caraca, então ele quer que eu... Vou resolver o problema dele. Beleza, vamos ver o que o Lancer tem pra falar. Ah, tá. Ele falou que bom que você veio falar comigo. Tem uma coisa que eu preciso falar com você. Você percebeu que a guilda está cheia de pedidos estranhos ultimamente, né? Parece que tem um monstro que está roubando as caravanas por aí, né? Especialmente... Ele rouba ali, no caso... Tudo que eles têm, né? Na caravana, no momento que eles não estão olhando, né? A parte estranha disso é que ninguém consegue ver... Ah, ninguém consegue ver o monstro roubando, né? Isso é tão inconvencional que a guilda me chamou, né? Pra verificar isso aí. Pra falar a verdade, essa situação me parece familiar. Eu já escrevi um livro sobre isso, né? Mas teorias são apenas teorias. Antes de chegar a alguma conclusão... Eu precisei da ajuda da Gunner, né? Pera aí... Tá. Ele imaginou que com a intuição boa dela e com a visão bem afiada dela, ele podia descobrir com quem ele está lidando, né? Infelizmente, quando eu perguntei pra ela... Ela deu risada e falou... Não, quem você está procurando não vai estar lá, né? Como ela sabe? Tá, ele está falando que ela deve ser bem informada. A galera deve utilizar bastante também sobre a ciência, né? Ah, beleza. Tá. Tá, aí que ele resolveu chamar a minha ajuda, né? Como ninguém conseguiu ajudar ele aí no momento, ele quis saber dos fatos, né? Hum... Tá, a Gunner falou que vai dar algumas dicas quando eu estiver na área pra casa desse monstro. Bom, tem outras pessoas pra falar, pessoal, mas vamos dar uma finalizada aqui, senão eu vou ficar vendo aí sobre essas peças que o pessoal me passa e que, na verdade, não é tão necessário, né? Bom, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí a caçada do Molten Tigrex. É um monstro que eu gosto bastante. E é isso, pessoal. Eu vou continuando no próximo vídeo. E até lá. Falou! Fui! Fui!